O influenciador digital Igor Viana, de 24 anos, é pai de uma menina de 2 anos que tem paralisia cerebral. Ele nega que tenha desviado dinheiro de doações que a filha recebeu. Todas as pessoas que produzem conteúdo com pessoas com deficiência na internet são atacadas e suspeitas de exploração, de abuso, de agressão, e isso é uma vergonha para a nossa sociedade. As pessoas veem os pais de quem tem deficiência, de quem tem transtornos psicológicos e etc. veem como criminosos. Isso é uma vergonha para a nossa sociedade. Em mensagens enviadas para amigos, Igor teria dito que usou o dinheiro doado para a menina para comprar um carro. Neste áudio, ele teria confirmado as denúncias. Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para a minha conta, né? Minha filha não tem pix. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha, entendeu? Eu também tenho necessidade de serem supridas, cara. Também sou um ser humano, saca? De acordo com a delegada do caso, o pai e a mãe da menina estão sendo investigados. Nenhum dos dois, o pai e a mãe, tem renda, né? Eles vivem exclusivamente da renda da produção de conteúdo em torno da condição de deficiente da filha. Então, toda a renda dele vem do conteúdo que eles produzem envolvendo a filha. Os dois teriam apenas um relacionamento rápido e a criança vivia na casa da mãe, apesar de estar sempre com o pai. Depois que as denúncias vieram à tona, o Conselho Tutelar da cidade levou a menina para a casa dos avós paternos. Quando ele percebeu que aquela visita não era uma visita de rotina, era uma visita para retirar a criança daquele estado de risco, ele enlouqueceu. Aí ele já começou a falar bruto com a gente, já tentou nos agredir com palavras. E a todo momento ele falava, você sabe que ela não está sendo maltratada, que isso é só internet, vocês não podem acreditar no que está do outro lado da tela. A reação do pai deixou a conselheira impressionada. Ele faz tudo pela fama, e no entanto, que teve um alcance internacional. Quem conseguiu derrubar a life dele foram os americanos. Você tem a noção, então ele está muito feliz com tudo isso. Ele está esbravejante, me agradecendo o que eu fiz por ele. Isso na presença dos policiais. Nas redes sociais, o pai publicava vídeos da filha em situações constrangedoras. Filha, vai lá no mercado comprar mistura para o papai, mistura acabou minha filha, você vai? Vai lá no mercado para o papai? Criança inútil. E até cobrava pelo conteúdo. Eu só irei mostrar a rotina dela no programa por assinatura que eu criei, beleza? Pessoas que participam da comunidade de Viana Squad terão 30% de desconto e irão pagar R$ 35,00 por mês. E pessoas que não são da comunidade irão pagar R$ 50,00 por mês. Em relação aos vídeos, seria uma espécie de personagem criado para a internet e para ganhar dinheiro com a monetização, ou seja, visualização dos vídeos. Eu personifico um pai que tem uma criança com deficiência, mas um pai que vê a filha como um peso, como uma cruz a ser carregada, como algo que só atrapalha a vida dele. Naquele vídeo eu personifico essa persona, mas eu não sou essa pessoa. Eu sou o Igor de Oliveira Viana, pai da *** que sofreu negligência médica e nasceu com paralisia cerebral por conta de negligência médica. Ponto. O pai e a mãe da menina podem ser indiciados por maus tratos, desvio de dinheiro, discriminação, estelionato e constrangimento de criança. Ela foi omissa, permitiu que o pai publicasse aquele tipo de conteúdo porque gerava benefícios para ela também. Mas quem praticou a conduta de forma direta, ativa, foi o pai. E a gente tem vários vídeos, vários elementos que mostram que ele queria gerar engajamento, aumentar o engajamento das redes sociais dele, expondo a filha ainda que fosse de forma vexatória.